É de minha lavadora com su floral Hoje ela vai lavar Hoje ela vai lavar Esses panos De poeira super sujos Que assim, resto de roupa rasgada Eu pego pra fazer Panos de tirar poeira Também tem esse outro aqui Esse outro aqui não tá tão sujo Só entrou a BWG aqui Eu fiz aquele Camo grosso ali é dela E esse aqui é da Ideale Aí a água vai por aqui e cai lá Só que Eu vou tá drenando tudo aqui Porque a água daqui já desce pra lá Vamos lavar as perfeitas Que eu vou tá utilizando Eu vou ter que trocar De posição A bucha do pé Pronto Consertei Agora eu vou pegar o sabão A próxima vez Que eu comprar sabão em pó Eu jogo sabão em pó direto Numa sacola Então num pote Porque ó Tá dando infiltração Não vai dar pra mim fazer o Toshiba não Com o da minha avó eu faço Ele tem o nome de lavagem perfeita Pra ela vai ficar Bem De amaciante Dá um concentrado Eu não vou utilizar aquele montão Não Ela joga o sabão no fundo Mas tem força Pra puxar ele pra cima Tá Ficou uma pedrinha ali Pedrinha chata Dissolve Tô gravando Eu fui só pegar um pouco de água prática E usei o sabão Esse aqui Pronto Esse tanto de água Não lava Então Que tá ali Olha Essas Essas lanchinhas ali É do sabão Tá Espuminha ali É do sabão Já subiu Pronto Gala na tomada Ligou por quê Muito pouca água Eu vou pedir Isso aí é só Só dá pra lavar o quê? Um pano Pronto Pronto Tá sujo Seria mais fácil Lavar o que tá sujo Primeiro Vai fazer o quê? Como que ela não tem filtro Tá enroscando tudo No dual No turbilionador Precisa de um molho surrado Pronto 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 Tá muito pocado, precisa de mais. Por isso que eu já deixo o galão ali. Agora vamos lá no YouTube, sabe? É, ué. Primeiro eu faço a minha parte, depois eu... O que eu pergunto aqui? Pra mim tá papai Alexandre lá! Tá falando. Vou pegar mais um pouco de onda. Mano! Mano! Jesus! Mano, mano, meu Deus! Eu queria ver como que a jato lava. Tá com cara de um tanquinho isso. Esse é cojato. Tome! Tome! Tá saindo a mancha. Será que isso aqui precisa desfregar? Ah! 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 É que é isso? Ah! Ah! Adicionei o daudo. Não vou pôr na hora do enxago Também Também não uso, né? Também porque Pano de poeira Não gosto Mexeram nessa turnê Porque agora não para de pingar Já fez uma poça Que freio é esse? Eu só sei que puxou bem A porta aqui do turbilionador A quantidade de sabão que eu coloquei foi pouca Deixei ele aqui do meu lado Que se eu precisar ele está aqui E fez outra A parede toda Espuma logo Nossa, amor, aqui está uma pedra, hein? Tem uma pedra Tem uma pedra Deixei o ponto Eu não quero Se não Passem Nem Passem Então Você não Passem A ponte A gente vai compara 2 3 4 E Arrombando as novas Ou seja Um E Tu tem Passem Então 2 3 3 4 Só fazer isso. Mistura. Dá a impressão que isso aqui virou um tanquinho agora. Tá limpando. Ficou um monte de sabão na minha mão. Fazer o quê? Foi água no painel da jato. Coitado. Não posso fazer nada, né? Avançando para o lavagem normal. Não vai drenar agora, tá? Isso que vai passar um bom tempo de molho. Agora vem a parte que eu vou fazer as mãos de passagem. A parte que eu vou fazer as mãos de passagem. Você só precisa de treino. O que eu vou fazer as mãos de passagem? Não vou fazer nada. Ó, máquina que ele não cata fiapo Eu ganhei ela sem filtro E ela também tem problema que não sobe água aqui É a poça d'água que tá ali O povo sabe que essa torneira vaza água Que merda sou É a poça d'água Aí, segurou Tá de molho Ó, ó, ó Nota espumando minha mão Já tá aqui Perto do lavagem Essa daqui é a segunda versão Tô brincando Essa daqui é a primeira Na vida real O cesto dela gira pros dois lados Ela bate mais fraco pra lá Do que pra cá Pra cá já é mais forte Dá pra ver um pouco o turbulenador Eu conheço quando ela começa a fazer assim Parou O parafuso dela já soltou aqui quase tudo Agora mesmo o turbulenador solto Eu ia bater na BWG Mas o batedor dela soltou O eixo espanou Agora eu tenho que trocar o estador Vou ver se eu troco o estador ou o eixo Você ter que ficar toda hora apertando E ele ainda fica subindo Essa água aqui é a água de amaciante Tá? Água de sabão e amaciante Eu conheço quando ela faz essa loucura Hoje ela fez o ecojato Que chegou a água até aqui em cima Foi na hora que ela virou pra esse lado Ou pra esse Esse é o ecojato É capaz de se eu ainda bater na BWG Tem que jogar uma água nela antes Ou até na Ideale também Que só ela que pode lavar A jato tá Tá falando tensão Aquele pino tá aqui pra impedir Que negócio que encosta na parede desse balde E na hora de cair água Ela cair toda aqui E na hora de cair água 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 Tomilho Naru tá quase soltando O que é cojato é esse? Uma Consul aqua jato, aquelas que joga água até aqui em cima, até aqui, joga água até aqui ó, enxagou também o resíduo de sabão que tinha aqui O parafuso dela Meu Deus, o parafuso soltou, o trubilhonador tá solto, ele vai subir O brilhonador dela subiu, gente Fazer o que, né? Vai ficar de molho É isso galera, espero que vocês tenham gostado Esse foi o vídeo e fui Tchau